Oi, Gia! Oi, Gia! Este é o mesmo programa daytime. Temos de vez de dizer olá. Olá, estás bom? Como é que estás? Tudo bem. Bem-vindo até aqui. Este homem nunca sai personagem. Olá, Solange. Olá, Gia. Bem-vindo até aqui ao Curso do Circuito. Que saudades, vossas. Mentira. Viva Rui. Que saudades, João. Olha, mas parabéns pelo novo cenário. Isto está muito bom. Gostas? Parece que estamos na NASA, não é? Costumas estar lá na NASA, muitas vezes, não é? No departamento médico da NASA. Claro, exatamente. Está muito bom. Está muito bom. E dá para fazer jogos aqui, não é? Sim. Dá para fazer imensa coisa, João. Mas nós, principalmente, queremos saber o que é que vocês esperam destes candidatos. Solange, se quiseres, podes começar. O que é que eu espero deles? Zero. Não, 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 não. Ora bem, nós vamos avaliar um bocadinho, não é, entre aspas, a prestação deles e todo o tempo que eles estiverem aqui em dinâmica com vocês e com o pessoal lá de casa. Por isso, a minha função é um bocadinho poder ajudá-los e inspirá-los a tentarem fazer um bom trabalho. E também amparar um bocado. Tenho a estar assim... Há um manco aí. Há um manco aí. Quem é o manco? O manco onde é que está? Houve alguém que disse que... É o Tiago também, curiosamente. Há um concorrente de coxo? Há. Tem vantagem. Não, mas isso era o Xavier, que era o calço, não é? Sim, 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 sim. Não, mas a nossa função é um bocadinho, pá, amparar a ajudar dúvidas que tenham, que postura ter, postura, entre aspas, aqui dentro, porque nós não somos só aquela malta muito maluca ou mafiosos que nos queremos fazer tropeçar. Pelo contrário, a ideia é ajudar-vos a limar um bocadinho as arestas e, se me permites... O que eu vou dizer agora? O que eu vou dizer agora? Toma. Não, não, não. Vou já dar o meu conselho a todos. Dá um conselho. que é... Divirtam-se. Isto é sempre quase as mesmas coisas, mas isto foi o que eu fiz já há 22 anos atrás quando eu vi o calço. Divirtam-se, sejam coerentes com vocês próprios, sejam verdadeiros, ok? E deem-se ao respeito. O mais maluquice que façam aqui dentro, eu acho que é importante também darem-se ao respeito. A partir daí, pá, têm tudo a vosso favor. Darem-se ao respeito. Eu acho que têm que ter. Darem-se ao respeito, têm que ter. João, depois disso que te dizem, não é? Não, darem-se ao respeito é algo que o João nunca fez. Exatamente. Fala da tua experiência em não dar-se ao respeito. Olha, malta, da minha parte, eu prometo estar muito atento a todos os programas quando não tiver... Quando não tiveres nada a fazer. Não, prometo. Não, não. Sempre que o céu estiver nublado, eu prometo assistir aos programas. Sim. Portanto, sempre que o céu estiver limpo, duas palavras, praia do castelo. Portanto, não vou estar muito atento. Não, mas o que eu posso fechar é a melhor das sortes. Divirtam-se muito, este programa serve muito para isso. É um programa que permite muita liberdade e isso é muito bom e muito saudável em televisão. Por isso se extravasem e façam muita macacada. E saúde para todos. Um bem-aja. Espera lá que não vais embora. Eu vais embora. É porque tem o quê? Então olha, tu lembras-te de quando... É que disseram que o tempo melhorou. Fiz que já para a praia do castelo. Então olha, tu lembras-te de quando apresentaram os 24 candidatos? Quando estavas também no meio deles? Eram 24 também, sim. Eram 12 raparigas, 12 rapazes. Era igual. O último casting misto. Sim. Se me recorda desses dias? Sim. Claro, naturalmente. Recordo-me muito bem e recordo-me perfeitamente que... E sabes que ias ganhar? Comecei com alguma arrogância. Foi? Eu comecei no casting com a certeza absoluta de que ia ganhar. Tu queres dizer qual foi a resposta que tu deste uma vez que perguntaram estas perguntas estranhas de ah, o que é que tu tens para este programa, não sei o que mais. Lembra-te disso? Sim. Queres-me dizer? A minha primeira frase no curso de circuito foi eu mereço ganhar porque eu sou bonito. Mas era uma piada, naturalmente, não é? Claro, claro. Mas depois levaram a sério. A gente se deu. A gente se deu. E foi assim que tudo começou. E depois fui palminhar terreno até à grande vitória final em que levantei a taça. Foi entregue curiosamente pela Solange. Há cerca de 5 anos atrás. Levantaste bem a taça. 4 anos atrás. Solange, e tu como é que foi a tua experiência? Já foi, como estávamos a ver, há 22 anos, não é? Muito tempo de curto-circuito. O que é que achas que te fez ganhar na altura? Muito sinceramente... Não, cabelo não. Muito sinceramente eu acho que foi... Era a coisa mais gira do programa era o cabelo novo da Solange. Que é todas as semanas. Sim, sim, sim. Havia sempre um fator surpresa. Não... Alguns cabelos eram um bocado indigestos. Tu fizeste aquela coisa que é... Começaste no casting a passar aqui de ganhar. Aquela aranja e a escada. Não era que fazia a escada. Vos lá, desculpa. Eu fiz o casting todo a pensar que não ia ganhar. Sempre a pensar... É pá, eles querem uma cara completamente diferente. Querem uma Barbie. Pensei... Só assim mais. Tanto eu estou aqui só para encher chorizo, declaradamente. Ainda não me mandaram embora porque ainda não o viram. Então fiz sempre tudo. Era para desfazer as minorias. A divertir-me, a ser coerente, a gostar... A participar do máximo possível. Mas quando disseram o meu nome, eu lembro-me que fiquei um bocado... Pai, então peraí, vou fazer isto agora. E agora... Como é que... Tu não estavas no início? No início não estavas nada... Não. Não querias, não sabias, aliás, estavas um bocado nas tintas, não era? Não era nas tintas. Não se deve dizer isto. Não estava nas tintas. Estavas a ensaios na cornucópia. Estava a trabalhar. Eu não sabia depois se era compatível ou não. Queria muito fazer isto, mas já estava assim e a pensar... Fiquei até uma cornucópia antes, não é? Posso falar o quinto? Sim, sim. Estas pessoas se calhar agora estão a achar que... Se calhar a minha intervenção foi um bocado no gente a achar que era o maior e que... Não era isso. De facto tive um feeling que ia ganhar. Não, mas não pensem em mal medo. A verdade é que os meus adversários eram fracos. Eram muito fracos. A concorrência era muito fraca. Estás a enterrar-me. Não quero... Escava-me. Vai, continua. Não, não... E então... Então foi correr. Exato, João. Olha, a tua vida mudou muito depois de participares no CACI e depois no Forte Circuito? Sim, mudou. Mudou em vários aspectos porque passei a ter um emprego em queijo. Começou a aumentar. Começou a existir vida sexual na tua vida? Eras virgem, não eras, na altura? Ah pá! Não tem mal, podes falar. Somos tantos amigos, então. Os concorrentes eram muito fracos e nenhum deles era filho da Julie Pinheiro. Também ajudou. Também ajudou. Também ajudou. Também ajudou. Também ajudou. Muito bem. A atacar o homem, portanto, que estás a ver, ainda há respeito na televisão. Ah, que saudades. As pessoas na televisão não são todas malucas. Também há... Mas não, não tenho mais sexo. Queres mandar um beijinho para a minha mãe? Não. Queres mandar? Mas ela está em direto, se calhar... Não está, não, não está. Um beijinho para a dona Julie. Olha, mais alguma coisa que eu quero dizer aos candidatos antes de recolherem. Antes de se forem a andar daqui, por favor. Monsélio, alguém tem perguntas? Se calhar, depois já não tenho dúvidas. Concorrentes. Eles são muito caladinhos. Eu sou muito tímidos. Não, olha, aproveitem o cenário. É giro. Um parkour aqui. Aqui é o jogo da jiboia, não é? O jogo da jiboia!